Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, eu sou o Yo-Kai, mais um vídeo aqui no Conselho da Vida, como sempre. Bem, o vídeo de agora é o A.F., Afrodismo Filosófico de Star Wars, do Plan Wars, de 8 episódios que é. A episódio 11, da sexta temporada, falta só mais dois depois desse, porque são apenas 13 episódios, né? É uma temporada metade, por assim dizer. Essa frase é muito bonita e é muito difícil, eu achei ela uma das... ela tava ficando meio chata, na verdade. As frases estavam ficando meio estranhas, mas essa aqui deu uma melhorada legal. Vou gravar a tela pra vocês, ou na verdade gravar a cena 2, 3 ou 4, 5 ou 6? Ah, não, cena 4. Aí eu mostro pra vocês, na verdade é melhor que isso é uma cena normal só, na Bicão. Vou voltar logo, vou mostrar aqui. Uma frase original desse episódio 11, da sexta temporada é Madness can sometimes be the path to truth, and the path to truth. A tradução mais livre, assim, que eu consigo fazer, eu acho que é a mais adequada, a loucura. A loucura pode ser, pode às vezes ser, pode às vezes ser, ou pode ser, na verdade, mas eu acho que pode, é... Pode às vezes ser, é mais interessante manter a linearidade da frase, em vez de ver que palavra. Pode às vezes ser o caminho para a verdade. E presta bastante atenção nessa palavra aqui, o tu, tá? Tu, para a verdade. Porque o Legender traduziu, dá a verdade. E isso é muito complicado, tá? Voltando aqui a gravar... Gravar a Bicão. Ele traduziu exatamente assim, ó. A loucura pode, às vezes, ser o caminho da verdade. E aí é complicado. Por quê? Porque a frase não dá a entender da verdade. Não é o caminho da verdade, é o caminho que pode alcançar a verdade. É diferente de dar a verdade. É como se aquele já tivesse estabelecido a priori, anteriormente. E a mentira pode ser, às vezes, né? De vez em quando, um caminho da verdade. A verdade se transforma em verdade dependendo da mentira. Mas não é essa a noção da frase. A frase lá diz que a mentira pode direcionar a verdade. Às vezes direcionar para a verdade. Em caminho da verdade. Não necessariamente se alcançá-la ou se estabilizar na verdade, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a frase é muito mais neutra. Já o tradutor, ele colocou a frase com uma maneira muito mais sólida, mais definitiva. Onde a loucura pode, às vezes, ser o caminho da verdade. Então, ele separa-se, às vezes, aqui. Ele não engarte também, né? Ele mantém a estrutura da frase. Eu concordo em manter a estrutura da frase. É melhor. Mas o da verdade, o caminho da verdade, ser o caminho da verdade. É como se a verdade fosse, de fato, um caminho já meio que possível e delimitado e a mentira pudesse alcançar a verdade. Quando eu não falo que é da verdade, mas para a verdade, eu não alcancei. Eu estou em movimento. Eu estou ainda em percurso. Então, o ponto de ser da ou para faz total diferença na frase. Tá? Então, eu discordo da tradução do Legendre. Eu acho que tem que ser traduzido como Madness, ou seja, a loucura pode ser... A loucura pode, às vezes, ser o caminho para a verdade. Para a verdade, tá? Não da verdade. E agora, falando da frase em si, né? O Legendre é o Legendre, não. A tradução do Google Tradutor também meio que coadunou com a minha, tá? Ela acha também que é mais para a verdade do que da verdade. Até que eu acho que essa tradução é mais correta, mas posso ter equivocado também. Pode ser que o Legendre seja certo, mas... Para mim, não faz sentido ele estar certo. Pelo menos nesse momento, né? Pode ser que eu peguei errado. Mas, de todo modo. Primeiramente, pensar o que é loucura. Loucura é uma palavra indefinível. Porque uma pessoa que está definindo loucura é uma pessoa sã. Uma pessoa sã não é louca. Então, uma pessoa sã não sabe o que é loucura. Como é que você pode definir uma coisa que você não sabe? Que é? E aí, vai entrar em paradoxo várias partes do conhecimento humano, né? Na verdade, quase o conhecimento como um todo. Talvez o conhecimento como um todo. Porque, como é que você sabe o que eu conheço? Sem ser uma auto-afirmação, um tanto quanto é, digamos, forçação de barra. Talvez uma necessidade psicológica. Ou uma necessidade existencial que você encontre conhecimento e a estabilidade das coisas, né? Parece uma coisa muito mais forçada no sentido de que, se eu não fizer isso, eu vou perder o lastro de compreensão de realidade. Eu vou perder o lastro de motivação. Mas, quando você fala que alguém é louco, o que é loucura? O que é sanidade? O que é ser são? Se você pensa na sanidade, você vai ver pessoas insanas o tempo inteiro. Porque as pessoas que são ditas sãs, fazem coisas absurdas. Tipo, pega um juiz do Supremo Tribunal Federal. Ele é ali, estuda 8, 20 anos de curso, mas passa na OAB. Mais, sei lá, de prática. Mais pesquisa. E o cara ainda é louco. Louco por quê? Porque ele interpreta, segundo certos preceitos abstratos, que funcionam na legalidade como uma alternativa à leitura correta. Porque a leitura correta não existe. Então, ele está exercendo a loucura. E a loucura é aplicar uma lei fingindo que ela é justiça, sendo que ela não é justa. Ela é arbitrária. Ela foi criada com o pressuposto de buscar algo que nunca foi alcançado. Que é a justiça. É nunca alcançado. Como é que se alcança a justiça? Justiça é um conceito extremamente complexo, tá? E ao mesmo tempo, extremamente frágil. Ele é uma flor de um dia só. Ele murcha no dia seguinte. A justiça é assim. Ela funciona e depois ela murcha. Ela é bem descartável. Ela não é reutilizável, na verdade, né? É tipo seringa. Não dá pra reutilizar. Quer dizer, não deveria, né? Porque se você reutiliza a justiça, você vai estar efetivando o mesmo resultado com um contexto completamente outro. E não tem contextos iguais jamais. Então você não pode aplicar o mesmo remédio no mesmo contexto. Num contexto outro, né? Porque não é o mesmo contexto. Então cada pessoa que é julgada tem que ter a liberdade de ter defesa segundo a circunstância, nesse sentido, né? Então a loucura, ela flerta com essa pegada de manter uma estabilidade ao mesmo tempo, no caso dos juízes, né? Porque eu tava debatendo com eles porque são idiotas, comecei nessa metáfora, vou terminar a metáfora. Então você parte ali daquele que ele tem a liberdade de interpretar, mas a interpretação dele também pode sair da regra. Porque uma coisa é se aplicar um remédio constantemente pra mesma doença, mas a doença nunca é a mesma nesse caso. E o remédio também nunca pode ser o mesmo. Aí você fica aplicando o remédio numa coisa que você não sabe se tá curando ou não, porque você não tá curando a doença. Tá? Então a loucura é você várias coisas e várias coisas repetidas, sempre tentando mudar e sempre perdido porque nunca sabe-se qual é o efeito real da mudança, porque a mudança é dos dois lados, tanto no que tá sofrendo a mudança quanto no que tá fazendo e efetivando a mudança. Ambos estão mudando e não se alcança uma sincronia verdadeira. Então o que você pode ter? Apenas a ausência de sanidade, apenas a ausência de razão, apenas a aleatoriedade. Aí você tem a loucura com o princípio de ação primordial. Com uma ação mais, digamos, espontânea e correta e alcançável possível. Tá, deu uma viajada, mas enfim. A loucura nesse sentido não pode ser compreendida por alguém que diz que não está louco. Porque pra você compreender a loucura, você tem que ser louco. Tem que sentir a irracionalidade pulsando na sua realidade. E como é que você faz isso? É só você não acreditar em você mesmo. Se você parar de afirmar e parar de colocar véus e camadas e mais camadas e ver a coisa no seu núcleo mais sincero, você vai perceber que você não tem controle sobre nada. Você não tem controle sobre a sua formação. Que você é apenas um resultado da instituição cultural, de acordo com os próprios ditames. Nesse sentido, construções culturais históricas, temporais históricas, né? Claro que temporais. E sociais, é claro. E que você, na verdade, é apenas um agente, uma célula de um corpo. E esse corpo é uma teia. E essa teia, ela tem um fluxo. E esse fluxo não é você que controla. E mesmo que você até consiga direcionar um pouco um fluxo e até concordem com você, você consiga ser o primeiro a direcionar o fluxo, você ainda está indo para lugar nenhum. Então, se você direciona o fluxo pensando que está indo em algum lugar, que está caindo em algum tipo de resultado, você é louco. Então, nesse sentido, o resultado que você acredita ter ali em mãos, que é a racionalidade, que é o conhecimento, que é o esclarecimento, que é a justiça, que é o conceito nobre de humanidade, exercendo humanidade, por assim dizer, ele é, na verdade, uma alucinação. É um delírio. E nesse caso, você é louco, eu sou louco, todos somos loucos. E aí podemos, sim, usar a loucura como caminho para a verdade. Por que o caminho para a verdade? Porque a loucura não é verdadeira. E se a gente deixar de ser louco, o que também é impossível devido às circunstâncias de que, já que todos são loucos, ninguém sabe o que é sanidade? E quem alcançar a sanidade vai ser um louco alcançando a sanidade, e nenhum louco pode alcançar a sanidade. Porque ele ainda é louco, por natureza, a menos que ele não seja louco anteriormente. Ele nunca foi louco, ele nunca foi são, ele nunca foi nenhum dos dois. Se ele não é nenhum dos dois, ele não pode ter um atributo definitivo, porque ele não tem atributo definitivo. Não tem norte conceitual que delimite a sua existência ou o seu significado. Se ele não tem atributo definitivo, como ele alcança a verdade? Se ele não pode alcançar alguma coisa definitiva, se ele não tem nada definitivo? Então você arbitrariamente aloca nele um termo, razão, loucura, e você segue do começo ao fim, usando esse termo como norte. E não pode abandonar o termo, porque não pode se transformar em outra coisa. Tá? Porque não faz sentido. A menos que você fale, ah, eu sou múltiplo, eu tenho porcentagens de tal e porcentagem de tal, eu consigo regular cada uma. Tipo, eu sou 54% louco e 46% são. Mas eu posso trocar as quantidades um ou outro, é só as duas coisas. Tá, é um argumento, vai. Mas você pode fazer isso junto com outros argumentos. Você é ação, é louco, é que tem caráter, não tem caráter ao mesmo tempo, é egocêntrico ao mesmo tempo, é generoso. Então você é várias coisas com porcentagens diversas que vão gradando-se na sua alma, no decorrer da sua vida. Ah, mano, corpo, tanto faz. Existência. Vai gradando na sua existência. Tipo assim, ah, quando eu era criança eu era egoísta, quando eu virei adolescente eu fiquei mais generoso. Porque o contexto mudou e a gradação de quantidades emotivas, quantidades racionais, quantidades de descrição de caráter ou descrição de características mudaram em mim. Aí eu fui variando no decorrer do tempo. Logicamente junto com o contexto que também foi variando. O contexto por enquanto é bom, ruim, não sei, amargo, doce, alegre, triste, não sei qual contexto. Mas o contexto também muda. Então nesse sentido a loucura pode, pode, pode o quê? Porque se caso você é louco e o outro também é louco, ambos sendo loucos podem gradar de quantidades. Às vezes a quantidade grada ao ponto de você deixar de ser louco. Quando você deixa de ser louco, você encontra o caminho. E o caminho é para a verdade. Não necessariamente alcança ela, mas ele se direciona para a verdade. Então quando você deixa da sua insanidade para trás e se torna uma pessoa iluminada, esclarecida, chefe da porra toda, por assim dizer, o dono do sentido da vida, o dono do sentido das coisas, você está no caminho. Agora, para chegar no resultado, é outros 500. Eu gosto da tradução de para a verdade porque ela não indica que você vai chegar lá. Ela indica que você está no caminho. E que pode ser o caminho e o caminho é permitido. O caminho é permitido, o resultado eu não sei. Se alguém aqui já chegou numa verdade, por favor, me fala que eu quero conhecer um Deus. Sempre quis conhecer um Deus em carne e osso. Se alguém aqui chegou numa verdade absoluta, me apresenta. Eu quero conhecer você. Porque eu vou encontrar a divindade agora. Nesse instante que eu conhecer a pessoa que encontrou a verdade. Mas claro, a verdade dela tem que ser uma verdade absoluta. Tá? Absoluta. Inquestionável. Ninguém pode colocar uma agulha, uma palha, um milímetro de coisa dentro da solidez da verdade da pessoa. Ela é imutável. E é axiomática. É determinista. E é Deus. Então, é pra gente, quem achou o caminho da verdade aí, que não é apenas um cara da cultura, um cara da história, um cara da espécie humana aleatoriamente orgânico, dentro de um sistema cósmico, multifacetado e completamente indescritível. Tudo é completamente indescritível. Tá? Se eu for pra levar a frase a sério, eu vou falar que todo mundo é louco. Porque eu também tenho a predisposição pra direcionar pra esse canto. Quando eu dou aula, eu percebo que eu tô dando aula pra um bando de louco. Tudo acente, cara. É livre. É louco. Não tem nada a ver com a minha aula. A minha aula é uma coisa completamente alienígena pra eles. Porque é lixo. Entendia. Eu desligo em 10 minutos. Aliás, eu compreendo eles completamente, porque na faculdade era a mesma coisa comigo. Eu desligava em 10 minutos. Eu ficava me beliscando a aula inteira durante 4 horas pra não dormir. Porque a aula era um tédio. 4 horas. Professor dando aula. Monótono. Eu com sono. Me beliscando. Pegando a minha lapiseira e cutucando a minha mão pra não dormir. Eu nunca dormi. Eu quase dormi várias vezes. Piscadas e outras coisas. E eu sei o quanto essa área é um tédio. E as minhas aulas também não são as melhores do mundo. Mas pelo menos eu tento debater, né? Mas quando você é hostilizado pela coletividade, porque a coletividade tem um outro objetivo. E o objetivo dela é mandar você a puta que pare e fazer o que ela bem entende. Porque eu entendo perfeitamente que eu sou anarquista. Eu faço isso também. Até respeito eles. Naudicamente, de vez em quando eu surto, né? Porque de vez em quando eu fico muito machucado e acabo surtando. Tipo, eu surtei um pouquinho, mas foi bem pouquinho. Então, eu estou num ambiente de loucos. Eu sou um louco interagindo com loucos. Porque não faz o mínimo sentido dar aula pra eles. Porque a vida deles não tem sentido nenhum. A vida deles é um efêmero piscar de olhos na existência. Sem verdade alguma, eles nem existem e nem eu existo. Nem sabemos quem somos nós. Não sabemos de onde viemos e nem pra onde vamos. Não sabemos nada. E o nada não existe. Então a gente sabe exatamente o que existe. Que é a transformação de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Tá? A gente nunca vai saber o que é. Porque o nome não define a realidade. Então a loucura é esse patamar de enxadrista sem regras. Onde o cavalo anda em horizontal ou em diagonal. E nunca poderia fazer isso. Onde o peão consegue ter o movimento de uma torre também. Em diagonal ou horizontal. Ou de um cavalo. Aliás, ele tem, né? Porque o peão chegar na casa, afinal, ele pode virar qualquer peça. Né? Macete. Mas enfim. Se ele não chegar lá, ele não deveria poder fazer isso. Mas como ele tem potência, é isso. Se ele virar um super saiyajin, antes mesmo de chegar lá na última casa, ele já pode virar um cavalo, um bispo, uma torre. Ou uma rainha. Que seria engraçado, né? Antes mesmo de chegar lá. Por quê? Porque quebrou a regra. Porque quebrou a regra por quê? Porque a regra não faz sentido. Regra de xadrez não faz sentido. Regra de tabuleiros do mais diverso, de jogos do mais diverso, não faz sentido. São arbitrárias. Vitória, derrota, é tudo cálculo de convenção humana. Convenção humana é conhecimento. Conhecimento é convenção humana. É um jogo de tabuleiro. A sociedade é um jogo de tabuleiro. O que você vê no jogo de tabuleiro do War ali, do Banco Imobiliário, dos jogos mais famosos alemães que meu amigo tem, que é no seu nome, tipo Under 7 e outros legais pra cacete, a realidade é isso. É um jogo de tabuleiro. Você tá jogando. Jogando com o quê? Com palavras, sentidos, significados, delírios, verdades, críticas e outras coisas. Vontades, desejos, infinitas coisas na sociedade que você só é alguma coisa junto ao outro. Porque sozinho você não é. Ou você é algo que não consegue se descrever porque você não consegue ter a correspondência do semelhante pra te reconhecer e pra garantir em você um contato humano. Você é uma besta. Um animal brutalíssimo. Um animal que visa apenas sobreviver. Caso não tenha o outro. Sobreviver no sentido mais mecânico possível e mais instintivo possível, que nada mais é do que tentar comer e tentar não morrer. Só isso. Mas enfim, isso é outros assuntos. Eu tô viajando aqui. Derivei um monte do assunto inicial. Mas a loucura pode. Às vezes. Pode. Pode se você entender que a loucura é algo que você pertence a esse campo. Se você não pertence, você não sabe o que ela é. Tá? Mas supondo que você saiba o que é loucura. Que você consiga categorizar e julgar com plena certeza do que aquilo ali não é racional. Aquilo ali não é comportamento adequado. Aquilo ali não é natural. Tudo que existe é natural. Como assim aquilo que existe não é natural? Aquela loucura é anti-racionalidade. O que é racionalidade? Como assim racionalidade? 1 mais 1 é igual a 2 é racionalidade? Como assim? Que porra é essa? Não, desculpa o palavrão. Não faz sentido. Você pode criticar isso no sentido de que, mesmo que você não seja a pessoa aceita pela sociedade e não consiga ter aderência no debate, porque o debate te exclua, ainda assim você tem pertinência existencial para exercer a liberdade e a força intelectual ou a força de intenção de propagar uma mentira ou pelo menos uma tentativa. Se a sua tentativa é uma tentativa que visa destruir o inimigo, aí é complicado. Se a tentativa é apenas uma expressão, tudo bem. Não quero que você seja um nazista ou um bolsonarista. Não quero que você mate um amiguinho. Só quero que você pense. Talvez 1 mais 1 não seja 2. Ponto final. E, aliás, a própria matemática pensa isso, porque a matemática não é tão imbecil, né? Os homens criam a matemática e ficam se questionando. Será que 1 mais 1 é 2? E se não for? Não sou o primeiro a fazer esse questionamento. Não sou o último. E não sou o primeiro a provar que é possível que o mais 1 não seja 2. Vários matemáticos devem ter provado isso. Se não provaram, podem provar ainda. Um dia. Não é só mudar as regras do tabuleiro. Tipo, o cavalo agora não é mais cavalo. Agora anda que nem um bispo. Ponto. Resolve. Aí você vai criar todo um arcabouço matemático, vai fazer cálculos, vai criar abstrações, vai criar novas relações com o mundo, novas métricas. E voilá! Uma nova física. Por quê? Porque a gente criou uma física que tem que ficar refém dela, razo da existência. Refém da matemática, razo da existência, não pode transformar ela mais. Lembra da língua do latim? Tenta falar latim e agora no Brasil. Ver se consegue se comunicar com alguém. Não vai. A matemática, ela tende a solidificar. Mas é possível que ela se torne, como o latim, inúmeras línguas. E essas línguas outras não têm nada a ver com o latim mais. Só tem aqueles resquícios, aquela genética, né? Mas apesar da genética, é outra coisa. É a mesma coisa que dizer que um ser humano é igual a uma bactéria. A gente veio de um ser unicelular, teoricamente. Então, esse ser unicelular nunca mudou? Nunca mudou? Eu sou um resultado potencial dele completamente igual a ele? Igual a matemática e ser igual durante um grande período de tempo? Não, a matemática varia. E assim como a vida varia, assim como tudo varia. Então, nada permanece. E se nada permanece, a loucura reina. E a verdade é inalcançável. Mas podemos dizer que, numa ilustração de sonho, de delírio, de ambição, a loucura pode, às vezes, ter o caminho para a verdade. Para a verdade. A verdade é aquilo que acaba, a resposta final. A verdade é quando a loucura se torna não loucura. Quando a loucura se torna razão. Porque não tem loucura que permaneça louca no absoluto da verdade. Falando sério, não tem como um insano ou uma pessoa deturpada, né? Mentalmente, nesse caso aqui, é complexa. Quando alcança a verdade, não ser alguém são. Tem que ser são. Porque a verdade, ela obriga a sanidade. Não tem verdade que não obriga a sanidade. Você pode ficar louco devido a conhecer a verdade? Não. Você pode deixar de ser louco ou conhecer a verdade. Mas se você conhece a verdade, louco você não fica. Você pode ter problemas, conflitos existenciais, se matar. Você pode se mutilar. Você pode surtar. Mas não adianta. Você está são, em plena consciência. Porque a verdade te afetou. A verdade iluminou seus olhos. Aí você surtou. Então, a verdade não direciona você para a loucura. Ela direciona você para uma coisa permanente. Uma coisa sólida. E essa solidez pode ser que você não suporte o peso. Tudo bem. Mas você vai morrer como homens são. Não existe loucura depois que você encontra a verdade. Tá? E se ela encontrar. É caminho para a. Não diz que chegou lá. É diferente. Tá? Enfim, deu 20 minutos desse vídeo já. Estendi demais. Cacete do inferno. Comecei a divagar com vários assuntos. Várias metáforas. Vários assuntos. Conceitos. E me perdi bastante. Acho que o do vizinho me deixaram com raiva também. Acabei ficando meio irritado. E acabei falando um monte de coisa errada. Enfim, sei lá. Muito faz. Obrigado pela presença, pessoas. Mais uma frase Star Wars aqui. Episódio 11 da sexta temporada. Plane Wars. Até a próxima. E a próxima de anime, provavelmente. Grato aí quem ouviu isso. E mal usei qualquer coisa. Perdão, não foi por querer. Foi só que eu tava meio, enfim, brincando com as ideias aqui. Espero que vocês sejam loucos que nem eu. Pra podermos conversar. Porque só louco se entende. Então é isso aí. Falou, até mais.